Em todos os dias da sua vida? Elisa! Você não pode se casar com outro homem que não seja eu! Damião! Damião, por favor! Pelo amor de Deus, meu filho! Esta é uma cerimônia sagrada! Um sacramento inviolável! Procure respeitar, filho! É o casamento da Elisa, Edgar! Você não tem nada que fazer aqui! Retire-se daqui! Eu não vou sair daqui sem a Elisa! E você não se meta, padre! Vem comigo! Você ficou maluco, Damião? Se acha mesmo que eu vou permitir que você leve a minha noiva? Está maluco? Vai ter que me matar! Não me obrigue a fazer isso! Não, Damião! Damião! Damião, filho, pelo amor de Deus! E você não se mete nisso, tio! Damião, por favor! Guarda essa arma, Damião! Não vá fazer nenhuma besteira! Não torna as coisas mais difíceis e vem comigo, Elisa! Quem vai tornar as coisas mais difíceis sou eu! Não, não, Gael, por favor! Não, estou te pedindo! Por favor, não faz isso, Gael! Por favor, estou te pedindo! Se você tem algum amor à sua vida, faz o que eu digo! Eu sinto muito, Gael! Fica aqui a bela! Não, 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 não! Não, 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 não! Não vou soltar! Não vou soltar! Vem, Elisa Elisa Por favor Calma rapaz, não vá fazer nenhuma besteira Calma, 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 calma Calma, viu, por favor, não faça isso Vem cá, calma, calma Vem cá, Vinheta Meu Deus Meu Deus Eu vou te matar Caí Diabel Tchau, tchau.